Fala galera, tudo bom com vocês? Paulo do canal PoiFocus e mais um vídeo no canal falando agora da publicação do edital que foi no mesmo dia 14 da prefeitura de Tucuruí, certo? Mas antes de começar esse vídeo tem que fazer o mexendo o canal, você sabe que não existe almoço de graça e o canal precisa de uma remuneração. Então se você quiser ajudar o canal com valeu ou com pix, fique à vontade, tá certo? Se você puder e quiser, é claro. Mas se você não puder nenhuma coisa nem outra, eu só te peço que você ajude o canal de forma indireta e é de graça. De que forma você ajuda o canal? Like, o like ou dislike eles são essenciais, porque o YouTube entende, o YouTube não, né? O robozinho entende que o canal tem relevância, então ele entrega para mais pessoas e o canal agrega mais inscritos. Então se você gosta do conteúdo, te ajuda de alguma forma, nos ajuda também, dá essa força. É orgânico, eu não pago propaganda, é tudo orgânico. Então o canal está chegando a quase 14 mil inscritos, são 14 mil pessoas organicamente que de alguma forma acessaram o canal, gostaram do conteúdo. Então se você gosta, está me acompanhando nesse dia a dia, eu te peço, ajuda o canal dando like ou dislike, tá certo? Comentário, compartilhamento, a tua inscrição e se você puder aguentar as propagandas, você também ajuda o canal no AdSense, porque não é fácil, né galerinha? Mas tamo junto. E também o canal tem o patrocínio da plataforma nova, link na descrição, né? Se você quiser comprar alguma coisa da nova e entrar no seu bolso, perfeito. Use o nosso link de desconto também e você ajuda também na nossa afiliação. Temos a indicação do aplicativo Estúdio aqui, use o link que está na descrição desse vídeo, porque você também nos ajuda na divulgação e é muito bom para você controlar os seus estudos com a sua produtividade. Também temos parceria com o curso Corrente Jurídica, minha colega de trabalho, né? Vanessa Mansu, uma referência para mim, porque ela já tem tudo aquilo que eu quero, né? Ela criou o instituto, tem o curso e tudo mais. Então se você quiser comprar qualquer coisa aqui no site do curso Corrente Jurídica, use o nosso cupom PowerFocus. E também temos parceria com o nosso colega, amigo e parceiro, professor Walter Bezerra, do curso Walter Bezerra. Eu vou começar a produzir mais conteúdo com ele, tá? Porque agrega muito valor aqui no canal. E o professor Walter, olha, ele é excelente. Eu vou começar a fazer uns compilados dessas aulinhas deles aqui, que ele coloca, que eu chamo de PDF Dialógico, né? Que eles estão aquelas explicaçõezinhas que eu vou utilizar. E se você gostou de qualquer coisa do professor Walter, clique bem aqui, olha, no Instagram dele, que você fala direto com ele via WhatsApp. Certo? Feito as propagandas, vamos lá falar um pouquinho da Prefeitura de Tucuruí. Vamos lá. Primeira coisa é... Bora ver logo os sites, que eu acho que eles dão mais informações. Eu fiz uma gogadinha aqui, olha só. A Prefeitura de Tucuruí divulga concurso com mais de mil vagas. Tá aqui, olha, no dia 15, foi feriado, mas saiu na quarta, não, na terça, 14. Tá aqui em Tucuruí. Nunca fui em Tucuruí, galerinha. Eu acho que talvez eu faça esse concurso, dependendo de onde eu vou dar a prova, mas bora lá. A carreira pública oferece uma série de benefícios que são cada vez mais escassos no mercado de trabalho privado. É verdade, galera. Infelizmente, as relações de trabalho no setor privado, dependendo do local, é muito escravocrata. Você trabalha de 8 até as 18, cansado. Como é que você vai investir no seu conhecimento, investir em estudo, faculdade, se a iniciativa privada só quer saber de te explorar que nem uma laranja e jogar no lixo e vêm outras. E é muita, muita laranja para explorar. Então, se você tiver consciência de classe, consciência societária, eu não falo ideologia babaca, não. Eu estou falando de coisas inteligíveis. Coisas que você acorda e, de repente, fala assim, Não quero ficar nesse relacionamento tóxico, não quero esse babaca do meu lado ou essa mulher enjoada do meu lado. Quero uma outra vida, quero mudar meu mindset. Então, quando você desperta para o mundo, você muda a diretriz, o paradigma da sua vida. Você, na verdade, está num grande oceano. Você só precisa ajustar a sua vela para pegar o vento certo e ir para o caminho certo. O horizonte perfeito, certo? Além do horizonte. Então, quando a matéria diz isso, é porque muitas pessoas estão tão presas a uma vida que elas não gostam, que elas não conseguem mudar. Eu falo isso para vocês porque eu tive a sorte, porque eu não sou rico, sou pobre. Porém, eu tive acesso ao conhecimento, estudei, foi uma luta passar na Universidade Federal do Pará, no curso de Direito, porque para quem é pobre, conseguir passar na Federal não é fácil. Então, eu consegui essa manobra na minha vida. Hoje, sou servidor do TRE do Pará, ganho relativamente bem, dá para me sustentar. E eu posso manter esse canal aqui, dando minhas dicas, conteúdo. Eu era para estar estudando, mas eu resolvi. Não, como eu deixei de fazer vídeo para o canal, vou pegar esse meu tempo do meu dia e vou fazer conteúdo, porque também me alimenta. A gente não tem que ficar só estudando, que não dá, ninguém consegue, fica doido. Então, tem que fazer outras cositas. Nesse caso aqui, eu estou divulgando a informação, né? Concurso da Prefeitura de Tucuruí. Aí, a matéria continua, né? Tais como estabilidade, plano de carreira, benefício e altas remunerações. Esquece esse negócio de alta remuneração. O que eu quero dizer é, você pode ganhar um salário mínimo em qualquer prefeitura, cara, mas tu entra às oito e sai às duas da tarde. É um trabalho light. Tem seus estresses, mas é light. E aí, tu é esperto, chega em casa, paga um curso online, porque tu vai poder pagar. Tem um computador, tem um... Economiza, ou então faz um crediário. Faz um quartinho no fundo da casa do teu pai, da tua mãe, do teu sogro, aonde tu tiver, um ambiente de estudo. Fica lá, te esforça, que dá para sair da prefeitura e ir para o estado, para ganhar mais, ou para a polícia, ou qualquer outra coisa. Aí, tu muda de vida e faz um canal, ganha dinheiro dando dicas também. Cara, o céu é o limite quando a gente tem sonhos e a gente quer mudar de vida, aí quando a gente quer, tá? Para quem busca uma oportunidade na carreira pública, a prefeitura do Tucuruí no sudoeste do Pará divulgou no dia 14. Então, é um aguardado concurso. Eu fiz vários vídeos aqui no canal. O certame terá 1.003 vagas entre Nimi e Fundament. Olha só, cara, isso é surreal, né? Em pleno 2023, Fundamental Médio Superior. O concurso será realizado pela Fundação de Apoio Tecnológico. Funatec, nem conheço isso. As inscrições para o certame serão realizadas exclusivamente pela internet no dia 27 de novembro e até 27 de dezembro, o mês. Taxa de inscrição, 52 para Fundamental, 64 para Médio e 66 para Superior. As provas estão previstas para o dia 28 de janeiro. Muito bacana, porque a prefeitura de Tucuruí, de Cametá, é dia 18 de fevereiro. Então, dá para fazer também essa prova. Os celulares vão de 1.000 a 8.000, né? Prova, objetivo é 40 questões para todos os níveis. 40 questões? Cada questão da prova terá 4 alternativas. O candidato terá que obter nota igual ou superior a 40 pontos. Aí nós temos língua portuguesa e tal, e tal, e tal. E matemática e informática, desde que não obtenha 0 em uma das 3 disciplinas básicas. E tal, e tal, e tal. Bom, é só isso, né? Bora ver aqui esse outro site da própria prefeitura. Está aqui, não, obrigado. E nós já lemos, né? Muitas coisas aqui, ó. Está bem explicadinho. Olha, isso aqui está bem legal, né? Clica para ver o edital. Anexo cronograma de Tucuruí. Conteúdo programático. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha só, galera. Está aqui, né? Nós temos o cargo de assistente social, muito top, biomédico, contador. Mas eu acho que por aqui não dá para ver. Olha só, tem um outro site que é muito melhor do que esse aqui, tá? Mas aqui está o conteúdo programático que eu vou mostrar já já. Aqui é aquele site que mostra tudo, inclusive está aqui, olha. Só que aí, no caso, eu posso pegar aqui, olha. Nós temos aqui os cargos. Assistente social, biomédico, contador, enfermeiro, engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro eletricista, farmacêutico, fisioterapeuta. Olha só, é muita coisa, gente. Caraca. Olha, tem até para procurador. Eu acho que eu vou fazer essa porra dessa prova. Aí tem um professor, olha, tem história e tudo mais. Psicólogo, terapeuta. Gente, é muita coisa. Olha só, é muita gente. É, eu vou fazer esse concurso. É muita gente mesmo. Está muito top aqui, essa parte aqui, olha, para você ter acesso a tudo. Enfim, galerinha. Galerinha, é, aqui, olha, é muita gente. Então, está aqui, são vários. Tem para procurador e tudo mais. Eu vou fazer, então, tá? Então, é muita vaga, realmente, para a Prefeitura de Tocorui. É uma excelente oportunidade. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Falando sobre o concurso, né? A prova vai ser dia 28 de, aqui, olha, prova 28 de janeiro. A banca é essa tal de Funatec. Que eu já vou chegar lá, né? Está aqui, Funatec, blá, 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 tá, 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 tá. Não diz muita coisa, né? Deixa eu ver outra aqui. Está aqui no PCI. Prefeitura, a Prefeitura de Tocorui, por meio da Funatec, anunciar concursos. Aí, está aqui, olha, nível fundamental. Agente de serviços gerais, agente de via pública, vigia, auxiliar, carpinteiro, coveiro, cozinheiro, eletricista, encanador, merendeiro, monitor de transporte escolar, motorista. Olha só, cara, é muita vaga. Médio e técnico, agente comunitário, ACS, profissional de apoio escolar, assistência administrativa, auxiliar de educação, fiscal. Aí, vem os superiores, né? Assistência social, blá, 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 blá. Professor, cadê o meu aqui, procurador? Procurador, uma vaga. Vale ressaltar que, dentre as funções ofertadas, há vaga de reservas, para correr uma das vagas necessárias, quando há critérios de escolaridade, taxa de inscrição e tudo mais. Para participar, lógico, tem que entrar no site, fazer a inscrição e tudo mais. Conforme a classificação, o candidato será avaliado na hora de aplicação de provas, no dia 28, tá, blá, blá, blá. Terá duração máxima de 3 horas. Vigência, um ano, olha, ele colocou só um ano de vista do concurso, perfeito. E aqui, né, aí você entra na Funatec, inscrições abertas, a partir do dia 20 do 11, já logo, logo vai estar aberto. Próximas notícias, e aí, concurso em andamento, ele tem outros concursos encerrados. E essa banca, ela não coloca o endereço aqui. Teresina, é do Piauí, cara, essa banca, olha, não é daqui do Pará, não, Piauí. E aqui tá o edital, né, galera. Então, basicamente, é isso, tá aqui, olha. Aqui, várias vagas. Olha, 30 horas, como eu falei para vocês. Trabalhar 30 horas, meu Deus do céu, moleque, é pouca gente. Olha, médico, 20 horas. Eles só esqueceram de colocar na hora de fazer isso aqui, ah, não dá para marcar, tá certo. Ia ficar assim mesmo. Olha, para 40 horas, 8 mil salários, que é o maior de todos aqui, é o do procurador, né. Enfim. Aí, nós temos aqui nível médio. Olha, ACS, já pôs escolar. Olha, passou a escolar 20 horas? Mas, por que tantas, tão pouca hora de cargos? Agente de segurança, nível médio completo. Olha aqui, ó. Agente de segurança pública, não sei o que é isso aqui, cara. Assistivo administrativo, as vagas. Educação fiscal, serviços urbanos, técnico, técnica. E o fundamental, tá aqui, ó. Agente de serviços gerais, 40 horas, vigia, carpinteiro. Aqui são as vagas. E só, tá. E o resto, galerinha, é o que eu estava vendo aqui no conteúdo programático. As inscrições, eu acho que tem que ler mais um pouquinho aqui. É muita coisa para ler. Deixa eu ver se eu pego aqui. Aqui é o conteúdo do assistente, biomédico, encanador, tá. É 49 para enfermeiro. Gente, não dá para eu mostrar aqui que é muito enfadone. Vocês vão ter que entrar no site da prefeitura aqui. E aí você pega tudo aqui. Conteúdo programático e tal, e tal, e tal, e tal. E aqui é o conteúdo e tudo mais. Enfim, é muita coisa. Mas eu fiquei um pouco animado para fazer a prova de procurador. 28 de janeiro. Então, tranquilo. Eu vou fazer a prova porque o meu sobrinho é formado em história. Então, eu vou lá fazer a prova e vou acabar levando ele também. E ter aquela história, né. Hotel, essas coisas. E a cidade vai ficar bem cheia. Vai ficar caro lá as coisas. Enfim. É isso. Então, além do concurso de Kametá que saiu, temos o concurso da prefeitura de Tucuruí. Duas prefeituras. Ainda tem outras aqui que eu vou fazer vídeo. Já, já eu faço. Isso aí é breve. Esportel. Enfim, galera. Está tendo uma quantidade razoável de concurso aqui no estado do Pará. Então, se você não estava sabendo disso, te esperta, te liga, porque não fique muito preso a concursos que têm grande repercussão. Faça concursos esses, como eu estou divulgando aqui, que a gente mal sabe. Aí você vai lá, faz, passa a chamada ali. Já tem uma vaga. E como eu falei, estuda para melhorar e não ficar estagnado no mesmo local onde você passou, né? Tem que ir evoluindo. Certo? Qualquer coisa, dúvidas, entre em contato, comenta, compartilha. Eu criei um grupo de zap, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, porque é muito importante ter um grupo de zap para poder divulgar as coisas, compartilhar as informações. Vão acessando aí. E qualquer coisa que você tiver de informação, tudo legalzinho, joga no grupo para compartilhar com a galera que estiver lá. Tá certo? É isso. Meu nome é Paulo, canal PaiFocus. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é, deixa o like ou deslike. Compartilha esse vídeo, toca a sinetinha. Estamos juntos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.